Empório da Carne Jaú, aqui na nossa cidade de Jaú. Você que é apaixonada por uma verdadeira carne, gente, aqui você vai encontrar de tudo. E veio de presente pra nós de Mineiros do TT. Quem não se lembra, quem não conhece as linguiças deliciosas que tem Mineiros do TT? Agora, aqui você vai encontrar. E tem de tudo aqui. Você já ouviu falar na picanha ambos? Aqui é uma picanha primer, gente. É aquela picanha que você corta. Hum, que delícia que é, né? E sem falar, deixar de falar pra você, deixa eu guardar ela aqui, ó. Vou guardar, pronto. Você sabe o quanto tá um espetinho aqui no Empório da Carne? Ó, só pra você eu vou falar. Um real. Qualquer espetinho. Espetinho de cáfta. Espetinho de linguiça. De coraçãozinho. De costela. O que mais que tem? Me ajudam. Hã? De frango. Panceta. Ai, que delícia, gente. Um real. E ó, e sem falar pra você da qualidade da carne que tem aqui. Mas você precisa vir conhecer. E o programa Convívio vai tá mostrando pra você todos os tipos de carne que tem aqui. Eu tava vendo que aqui também tem, gente. Gente, aquele, mas qualquer dia eu vou vir e ela falou que vai deixar eu provar, gente. Ela vai trazer uma churrasqueirinha, eu vou provar. Aqui também tem, ó, aqueles hambúrguer artesanal. Pra você pôr na, hum, sem gordura. E olha o que que tem aqui também, gente. Aqueles rolos maravilhosos recheados. Ó, eu adorei esse Empório da Carne. Você precisa vir conhecer, tá bom? Fica aqui pertinho do Lago do Silvério. Em frente à Hota Elétrica... Hã? Hota Elétrica? Apolo, gente. Tem uma... Meu diretor tá me ajudando aqui. Em frente à Hota Elétrica Apolo. Você sobe aqui a rua do Lago do Silvério e você vai encontrar Empório da Carne. Empório da Carne veio pra ficar. Quero parabenizar aos proprietários do Empório da Carne porque acreditou na nossa cidade, né? E realmente, gente, eu já experimentei o espetinho. É um espetinho, ó, maravilhoso. Por um real, vale a pena. E aos poucos o Programa Convivo vai mostrar tudo pra você, tá bom? Vem conhecer aqui o Empório da Carne aqui na nossa cidade de Jaú. Presente pra você. 하�ame comoập éramos. Também, gente. Em frente a risada.